Oi, Stephanie Toso. Conta uma boa, vai. Por favor. Stephanie Toso está de volta hoje com a gente aqui, direto da Climatempo. Vai falar um tiquinho sobre como fica essa quarta, a quinta, a sexta. Tem muita chuva, né, Stephanie? E a gente já tinha previsão de dias bem chuvosos mesmo, fim de semana, virada do ano, que acaba preocupando um pouco a depender da região, inclusive por causa de riscos de deslizamentos. Vamos lá. Como é que está a previsão para hoje? E também, é claro, todo mundo quer saber do fim de semana. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia para todos. Bom, hoje a gente continua com esse tempo chuvoso aqui pelo estado de São Paulo. Então teve aquela formação daquele corredor de umidade. Essas arcas vão seguir atuando pelo menos até o sábado. Vai começar a se desconfigurar já no sábado, só que aos pouquinhos. Então, por enquanto, a gente segue com esse predomínio dessa umidade muito alta aqui pelo estado de São Paulo. Hoje chove o dia todo. Em alguns momentos tem esses períodos de melhoria. Só que, de forma geral, vai ser aquele dia que chove, para, pelo menos até o finzinho da manhã, começo da tarde, aqui para a capital. Tem uma abertura de sol ou outra, só que o predomínio é desse tempo mais encoberto. Então a gente segue com esse ar abafado. Não tem previsão de frio extremo aqui pelo estado de São Paulo. Então, máxima para hoje na capital. Ainda chega a 29 graus, pelo interior 30, litoral com 32. Só que agora cedo já tem chuva para muitos pontos do estado. Então vale a atenção desde manhãzinha. A gente continua com esses temporais mais localizados à tarde. Então, nas próximas horas a chuva ganha um pouquinho mais de intensidade. Vai descendo do interior aqui para o litoral norte. Região de Bertioga, Caraguatatuba, Batuba ficam em atenção. E vai seguindo assim até a noite da quarta-feira. Amanhã tem o reforço de toda essa umidade. Tem frente fria avançando aqui pela costa do estado de São Paulo. A quinta e a sexta vão ser bem diferentes. A temperatura até diminui um pouquinho mais aqui na capital paulista. Então vai ser uma sensação de friozinho. Amanhã com máxima não passando de 25 graus. Com o tempo fechado, encoberto com essa chuva fraca. Desde cedo que a tarde vai ganhando intensidade. Mesma condição para o litoral e para as regiões de Campinas e de Franca. Então vai ser uma quinta e uma sexta bem diferente. E aí tem esse alerta para esses acumulados altos. Potencial de transtornos também. Inclusive na região metropolitana, Serra do Mar. Então vai ficando aí o alerta para esses deslizamentos, alagamentos. Esses pontos de congestionamentos. E para quem vai pegar a estrada também, muita atenção. Pelo menos até o sábado, os acumulados variam de 100 a 150 milímetros no estado de São Paulo. Então vai ser um período com muita chuva. Agora ao longo do sábado, essas arcas vai se desconfigurando. A frente fria também vai afastando. A temperatura volta a subir. Só que ainda vai ser um sábado bem estável. De manhã o sol volta a aparecer mais aqui para a capital. Litoral também. Temperatura vai subindo. Só que a tarde tem chuva para todo o estado. Durante a virada para o domingo, pouca chuva. Então até mesmo o litoral já volta a receber uma chuva mais fraca, isolada na madrugada. Vai perdendo intensidade mesmo só no domingo. E aí domingo vai ser um domingo bem aproveitável com mais sol por aqui. E aí aquelas pancadas mais localizadas à tarde. Não tem previsão mais daqueles temporais não. E pelo menos no Vale do Ribeiro o tempo volta a ficar firme. Entendi. Tem mensagens aqui de ouvintes. O Antônio escreveu falando que em Peruíbe está chovendo bastante agora. E na sequência veio mensagem de outro ouvinte, a Mércia, perguntando aqui. Pergunta para a Stephanie como está o tempo no litoral. Litoral todo com chuva e vai prosseguir assim então, Stephanie? Litoral todo com chuva. Vai seguir assim. Pelo menos agora cedo está chovendo ali na Baixada Santista e litoral norte. Aquela região de Canané e ali mais para o sul não tem chuva agora de manhã. Só que aí nas próximas horas vai começando a formar essas nuvens mais carregadas também. Stephanie, pelo menos dois ouvintes perguntando do Rio de Janeiro na próxima semana. O Ricardo, ele quer saber a partir do dia 30, e ele faz uma coisa bem específica, quer saber do Rio. Sobretudo região dos lagos e também o Ângelo Bernardinelli, de São Paulo. Chique o sobrenome. Ele quer saber, pergunta para a Stephanie, por favor, sobre a próxima semana no Rio. Vou passar as férias com a minha família. Também tem muita chuva prevista para o Rio de Janeiro, né, nesses próximos dias? Tem, tem sim, principalmente entre sexta e o sábado. Só que depois também vai perdendo força. Então é aquela pancada mais de verão mesmo. Pelo menos comecinho de janeiro com mais sol. Então entre manhã e tarde dá para aproveitar bem. Temperaturas máximas passando de 30 graus. E aí à tarde tem aquelas pancadas mais localizadas, só que forte. Então vale atenção também para o Rio. Corredores de plantão, estão aqui preocupados em como fica o tempo na São Silvestre. Sábado agora, largada, considerando o pelotão feminino, já pertinho das 8 horas da manhã. Com chuva, Stephanie? Com chuva por enquanto. Ainda vai ser aquela chuva fraca, não vai ser aqueles temporais não, aquela chuva mais intensa. Só que mesmo assim pode atrapalhar bem no comecinho da corrida. Vou ou não vou para São Sebastião? Olha a responsabilidade, Stephanie. A Mércia devolveu. Vai, Mércia. Você descansa de todo jeito. Leva baralho. Leva o or. Não, dá para aproveitar. Imaginação. Descansa. Descansa a cabeça, respira. É bom, né? Caderno universitário e caneta. Bic. Joga stop. Ótimo. Chama a gente. Top conceitual. Vamos jogar aqui? Nome de santo. Isso. Ditado popular. Gosto. Não é? Vamos. Muito bom. Então chama a gente, Mércia. A gente anima, então, sua viagem. Pode ser? É isso. Stephanie, a gente volta a conversar já já no Bandinho São Paulo, ali pertinho das 9h40 da manhã. Um beijo. Até lá. Tchau.